BBC Lê O segredo para ter conversas melhores Reportagem de David Robson, da BBC Future Publicada pela BBC News Brasil em 17 de março de 2024 Lida por Silvia Salek Conversas ricas e profundas podem ser maravilhosas Mas parecem cada vez mais raras no nosso dia a dia Seja com um parceiro, membros da família ou colegas Mudamos facilmente de assunto e entramos em disputas sem sentido Mas como evitar essas armadilhas? Para descobrir, eu conversei com o jornalista e escritor Charles Duhigg Autor de O Poder do Hábito Porque fazemos o que fazemos na vida e nos negócios E Mais rápido e melhor Os segredos da produtividade na vida e nos negócios Ambos lançados no Brasil pela editora Objetiva Charles Duhigg acabou de lançar supercomunicadores Como desbloquear a linguagem secreta da comunicação As respostas são lidas por Thomas Papon Como você define um supercomunicador? Eu vou responder com uma pergunta Se você estiver em um dia ruim e quiser ligar para um amigo Sabendo que falar com essa pessoa faria você se sentir melhor Vem algum nome à sua cabeça? Com certeza eu penso em uma das minhas melhores amigas Então, para você, ela é uma supercomunicadora E provavelmente você é uma supercomunicadora para ela Vocês sabem como ouvir um ao outro De forma que vocês realmente escutem o que a outra pessoa está dizendo E vocês sabem comprovar que estão ouvindo Você sabe fazer as perguntas certas As questões que realmente fazem você perceber coisas sobre si mesma E ela oferece evidências de que quer estar presente para você Agora, algumas pessoas fazem isso consistentemente Elas conseguem se conectar com quase qualquer pessoa E essas pessoas são supercomunicadoras consistentes Quando comecei a escrever esse livro Imaginei que essas pessoas deveriam ser realmente carismáticas ou extrovertidas Mas o resultado é que se trata simplesmente De um conjunto de técnicas ou ferramentas Que qualquer pessoa pode aprender O que a neurociência nos revela sobre os segredos da boa comunicação? Quando há uma comunicação entre duas pessoas Há também um engajamento de corpo e cérebro As pupilas dos olhos começam a se dilatar Basicamente a mesma velocidade E os nossos padrões de respiração começam a se igualar Começam a ficar iguais E o mais importante Nossa atividade neural se torna cada vez mais parecida À medida que começamos a pensar da mesma forma A questão sobre a comunicação É que eu posso descrever uma emoção que estou sentindo Ou uma ideia que estou vivendo E você sente alguma versão daquilo Os nossos cérebros passam a ficar cada vez mais parecidos No seu livro você menciona pesquisas surpreendentes Do neurocientista Bo Sievers Que revelam como os supercomunicadores alteram a dinâmica do grupo É realmente fascinante Ele reuniu grupos de pessoas E pediu que essas pessoas discutissem trechos de filmes Que realmente eram confusos Ele descobriu que alguns grupos simplesmente se uniram E se conectaram E as suas respostas eram muito melhores Dentro de cada um desses grupos Havia pelo menos uma pessoa que era um supercomunicador Eles faziam coisas como perguntar 10 até 20 vezes mais questões Do que a média das pessoas Algumas das suas perguntas Se destinavam a convidar outras pessoas para o diálogo Enquanto outras permitiam que as demais pessoas Expusessem algo mais expressivo sobre si mesmas Mas o mais importante É que esses supercomunicadores reconheciam Que havia diferentes tipos de conversa A maioria de nós acha que uma discussão é sobre um assunto Estamos falando sobre o meu dia do trabalho Ou sobre as notas do meu filho na escola Mas na verdade Toda discussão é composta de diferentes tipos de conversa E a maioria se enquadra em um desses três tipos Existem as conversas práticas Quando fazemos planos ou resolvemos problemas Existem as conversas emocionais Que é quando eu conto a você como estou me sentindo E quero que você ouça E se solidarize comigo E existem as conversas sociais Que são como nos relacionamos com os demais E as identidades sociais que carregamos conosco Bo Severs descobriu que os supercomunicadores São tão eficazes Porque eles prestam atenção Ao tipo de conversa que está ocorrendo Eles se adaptam às outras pessoas do grupo E convidam essas pessoas a também se adaptarem Por isso, todos eles têm o mesmo tipo de conversa Ao mesmo tempo Isso me lembra a pesquisa da psicóloga Anitta Williams-Wooley Sobre inteligência coletiva Ela concluiu que a sensibilidade social individual Dos membros de uma equipe Determina sua capacidade de resolver problemas juntos Certamente E quando você pensa no que chamamos de sensibilidade social Ou de ter empatia Isso realmente significa que você está simplesmente Prestando atenção no que a outra pessoa está dizendo Que precisa no momento E qual tipo de conversa ela quer ter Você defende que devemos fazer mais perguntas profundas Por quê? As questões profundas Perguntam a alguém sobre seus valores Crenças Ou experiências Quando falamos sobre essas coisas Nós falamos sobre quem realmente somos E são perguntas realmente fáceis de fazer Não é verdade? Se você encontrar alguém que é médico Pode perguntar, por exemplo O que fez você decidir cursar a faculdade de medicina? Ou Do que você mais gosta sobre a prática da medicina? São duas questões profundas Que convidam a outra pessoa A dizer algo real e importante sobre si mesma E facilitam uma reciprocidade Para que nós possamos falar Sobre por que decidimos fazer o nosso trabalho Fazer o que fazemos Bem, nessa entrevista Eu gostaria então de fazer a você Uma pergunta profunda Que experiências pessoais Levaram você a escrever esse livro Sobre os supercomunicadores? Bom, eu trabalhava como gerente na época E na verdade eu era terrível naquele trabalho Eu era bom na parte de estratégia e logística Mas a comunicação era a minha grande dificuldade Eu caía em um mesmo padrão com a minha esposa Eu chegava em casa depois de um longo dia de trabalho E começava a reclamar do meu chefe e dos meus colegas E ela, com toda razão, dava alguns conselhos como Por que você não leva o seu chefe para almoçar Para que vocês possam se conhecer um pouco melhor? Mas em vez de ouvi-la ou de tentar ouvi-la Eu ficava ainda mais irritado E então ela também ficava irritada Porque de repente eu começava a gritar com ela Simplesmente porque ela me deu um conselho Quando mais tarde contei isso aos pesquisadores Eles disseram que eu estava tentando ter uma conversa emocional Enquanto minha esposa tinha uma conversa prática Se vocês não tiverem o mesmo tipo de conversa ao mesmo tempo Vocês realmente não irão ouvir um ao outro E definitivamente não irão se conectar Isso é conhecido na psicologia como o princípio da combinação A comunicação real exige que vocês tenham o mesmo tipo de conversa ao mesmo tempo E qual o papel da comunicação não verbal? Sabemos que cerca de 50% da forma com que enviamos sinais E recebemos informações em uma conversa Não estão ligados ao conteúdo das palavras Mas a tudo o que nos rodeia O tom de voz A velocidade da fala A linguagem corporal As expressões no rosto O nosso cérebro tem essa capacidade de detectar o que as pessoas sentem Prestando atenção a duas coisas A energia e o humor Os bebês conseguem perceber o humor dos seus pais Mesmo antes de aprender a falar ou entender as palavras Mas quando ficamos mais velhos As palavras se tornam tão cativantes Tão ricas de informações Que nossa tendência é parar de prestar atenção a todo o resto E às vezes precisamos nos relembrar de como fazer isso No seu livro, você ilustra isso com a série The Big Bang Theory No início, essa série The Big Bang Theory foi um completo fiasco Ela teve sucesso porque os roteiristas descobriram como fazer os personagens Expressarem seus sentimentos sem usar palavras A série é sobre esses físicos que são muito ruins em transmitir suas emoções ou sentimentos É daí que vem o humor, a graça Eles são muito esquisitos, mas é aí que está a graça A questão era como escrever uma comédia Quando seus personagens principais Não conseguem fazer o telespectador entender o que eles estão pensando ou sentindo Após o fracasso do primeiro piloto Os roteiristas criaram uma nova receita Na qual cada um dos personagens demonstra o que está sentindo Através do seu astral e da sua energia Por isso, no novo piloto Há uma cena em que os dois físicos Encontram aquela bela mulher, Penny, pela primeira vez E tudo o que eles dizem é Olá, olá e olá Mas a cada vez em que eles dizem olá Eles dizem de uma forma diferente Eles alteram o humor Mudam a energia E subitamente você sabe exatamente o que eles estão sentindo No início eles estão animados Depois eles se sentem realmente constrangidos Então sentem que precisam meio que recuar Mesmo sem mudar as palavras Com apenas suas mudanças de humor e energia Nós, o público Sabemos o que eles estão pensando e sentindo E o mesmo é verdadeiro Sobre qualquer conversa que possa ocorrer E como escrever sobre a supercomunicação mudou sua vida? Agora, no início de praticamente qualquer conversa Minha esposa e eu falamos sobre qual tipo de conversa queremos ter Ela dirá algo como Você quer que eu ajude você a resolver esse problema Ou você precisa apenas respirar e tirar isso do peito? E eu faço a mesma coisa com ela Então provamos um ao outro Que estamos realmente ouvindo Com perguntas complementares Ou repetindo o que o outro disse O mais importante É que simplesmente mostramos um ao outro E dizemos um ao outro Que queremos nos conectar Porque quando sabemos que alguém quer se conectar conosco Nós queremos nos conectar com essa pessoa Esse foi o jornalista e autor Charles Dewey Você ouviu a reportagem O Segredo para Ter Conversas Melhores Publicada pela BBC News Brasil Em 17 de março de 2024 E aí Legenda Adriana Zanotto